O município de Chahua também está mobilizado com a produção de alimentos para doação. Sou a Roseli Bonesso, sou extensionista rural social do município de Chahua e estamos aqui numa comunidade chamada São Valentim, aqui no município de Chahua, fazendo biscoito, bolachas, pães e chimias, doce de abóbora, doce de figo e doce de banana para doar para as famílias que foram atingidas pelas cheias. Nós nos solidarizamos com todas essas famílias e, enquanto entidade que presta assistência social, também estamos fazendo a nossa parte e contribuindo para minimizar o sofrimento das pessoas, das famílias atingidas. Esta ação, então, ela foi pensada junto com os sindicatos dos trabalhadores rurais de Chahua e com as comunidades. A gente lançou esse desafio, enfim, essa proposta e todas as comunidades responderam com doações e com as pessoas que estão aqui hoje ajudando a fazer esses alimentos. Nós contamos também com o apoio da Prefeitura Municipal, da Sicredi e muitas, mas muitas pessoas mesmo com doações e com ajuda. A nossa ideia é, durante essa semana, a gente estar produzindo e, junto com o pessoal da Defesa Civil, a gente está vendo para a distribuição, então, desses alimentos. Enquanto as águas baixam, a solidariedade sobressai. Assim tem sido em diversos municípios que não foram ou foram menos atingidos pelas enchentes. Quem pode, ajuda. No município de Camargo, por exemplo, farinha, ovos, banha e açúcar são ingredientes que, nas mãos dessas mulheres, viram mais do que alimento. Transformam-se em carinho, solidariedade e amor. Elas são do Clube de Mães da Comunidade Arranca Toco e estão fazendo bolachas para a doação. Foi assim que elas encontraram uma forma de ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes ocorridas no mês de maio, no Rio Grande do Sul. A Ematera auxiliou na organização e execução. Nós somos um grupo de 13 mulheres. A gente está sempre juntas para o que der e vier. Então, a gente viu nessas famílias que estão precisando e a tristeza que estão passando lá. E a gente se uniu para fazer, então, essas bolachas, juntamente com a farinha, os ovos, o açúcar, para dar um pouco de alegria para chegar para essas famílias. Mas como a gente não consegue ir para lá ajudar, então a gente pensou em fazer uma ação. Uma ação que chegue até eles, um produto fresquinho, que não seja industrializado. E daí cada uma quer dar um pouquinho do seu, de dentro do seu coração, para ajudar essas pessoas, essas famílias que estão sofrendo. Então, a gente vai fazer mais ações, vamos pensar em mais ações durante o ano. E não esquecer ao passar do tempo, porque isso vai longe, né? A gente sabe que não é só agora que eles vão precisar. A ideia, então, ela foi lançada no grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Do Clube de Mães. E a gente acabou vendo todo esse sofrimento, né? E a gente pensou em uma forma de poder estar ajudando, colaborando com as pessoas que estão lá nessa situação, de uma forma com que a gente pudesse estar fazendo um alimento saboroso, sem conservantes, com receita e com muito amor e carinho. Então, a gente começou a se articular e todas contribuíram com ingredientes que elas têm em suas propriedades. E a gente está, então, elaborando receitas de bolachas caseiras, para que essas famílias possam estar recebendo essas bolachas nos abrigos ou em suas casas mesmo. O município de Camargo tem deslocado, né? Todas as semanas, os finais de semana, principalmente, transporte para que voluntários e pessoas que estão dispostas a ajudar vão para a Mussum. Então, essas bolachas serão encaminhadas junto com os voluntários que vão estar indo nesse final de semana, nessa sexta-feira, para a Mussum. Eu acho que o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo e cozinhar é um ato de amor. E eu acho que recebendo esses biscoitos, as pessoas também vão poder estar sentindo um pouquinho desse amor e carinho que a gente está dispensando nesse momento para essas pessoas que estão sofrendo tanto. Acho que todo mundo está ajudando, né? Mas quanto mais a gente conseguir ajudar, melhor, né? Esse gesto de amor e doação também aconteceu em Vila Flores, na Serra Gaúcha, por meio de uma ação solidária promovida pela Emater, Paróquia Santo Antônio, Clubes de Mães e Prefeitura. Com ingredientes doados pela comunidade, voluntárias se dedicaram à produção de biscoitos caseiros que serão entregues nas áreas mais afetadas pelas enchentes no Estado. Pessoas interessadas em doar ingredientes ou ajudar na produção dos biscoitos podem entrar em contato com o escritório da Emater no município.